Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva. E o nosso tema de hoje é Jesus, Tu és diferente. Tu ficaste ao lado da mulher adúltera quando todos se afastavam dela. Tu entraste na casa do publicano quando todos se revoltavam contra ele. Tu chamaste as crianças para junto de ti quando todos queriam mandá-las embora. Tu perdoaste a Pedro quando ele próprio se condenava. Tu elogiaste a viúva pobre quando todos a ignoravam. Tu resististe ao diabo quando todos teriam sucumbido à sua tentação. Tu prometeste o paraíso ao malfeitor quando todos desejavam-lhe o inferno. Tu chamaste Paulo para te seguir quando todos temiam-lhe como perseguidor. Tu fugiste do sucesso quando todos queriam fazer-te rei. Tu amaste os pobres quando todos buscavam riquezas. Tu curaste enfermos quando foram abandonados pelos outros. Tu calaste quando todos te acusavam, batiam em ti e zumbavam de ti. Tu morriste na cruz quando todos festejavam a Páscoa. Tu assumiste a culpa quando todos lavavam suas mãos da inocência. Tu ressuscitaste da morte quando todos pensavam que estavas derrotado. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14 está escrito Por isso Jesus é tão diferente de todas as personalidades que você conhece. Porque ele é o próprio Deus, o Filho de Deus. Uma outra tradução diz assim O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como a do unigênito do Pai Jesus é o Filho de Deus O próprio Deus Por isso é tão singular e maravilhoso Por isso é impensável não crer em Jesus Por isso a única possibilidade para nós É crermos em Jesus E pedirmos para que ele venha ao nosso encontro Na pessoa do seu Santo Espírito Para nos fazer cada dia mais parecidos com ele Que possamos nos parecer com ele E viver todos os dias da nossa vida Deslumbrados Com personalidade tão maravilhosa Com tão perfeita manifestação Com a história maravilhosa Do Filho de Deus Que se fez carne Para salvar um povo Que nunca, jamais Poderia se salvar Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido, muito obrigado Pelo caráter muito santo, maravilhoso Reto e perfeito de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Nós agradecemos ao Senhor Porque Cristo veio ao nosso encontro E é o único capaz de nos salvar Agora, vem sobre nós Com o teu Santo Espírito Criando em nós Produzindo em nós O caráter de Cristo E cada dia Dia após dia Sejamos transformados E feitos cada dia mais Parecidos com Jesus Para que tenhamos Então A honra De poder carregar o nome Cristãos Pequenos Cristos Que seja assim Em teu nome Jesus Incomparável Jesus Maravilhoso Jesus Nós oramos em teu nome Amém Amém E que a Palavra Viva Transborde em seu coração Que a Palavra Viva Transborde em nossos corações Abra o seu coração E receba a Palavra Viva